O Comércio do Açúcar deu moto a uma exposição que recorda um dos momentos altos da história e da economia da Madeira. Algo Doce é uma mostra que junta vários artistas que se expressam docemente por ideias e memórias, às vezes com sabor amargo. No Doce Curso dos Séculos e da História, a Praça Colombo no Funchal foi repensada por Fátima Spino Leicátia Magna, através de um projeto de arte pública. Fez muita investigação em termos de história e baseamos especialmente no facto de termos aqui o Museu Cidade do Açúcar, de ter havido na mesma localização uma casa que era do João Esmeraldo Velho, que foi um grande produtor também de cana-de-açúcar e que acabou por implicar numa grande riqueza aqui para a cidade. Por outro lado, também nos baseamos na parte arquitetónica do edifício, que já foi demolido, e principalmente temos um grande destaque ao homem que produz e que trabalha a cultura do açúcar. O que é que foi mais difícil para si? Trabalhar no exterior, com pessoas de roda de nós a fazer comentários, tanto bons como menos bons. Sim, é diferente trabalhar num lugar só que nós estamos sozinhos e trabalhar no exterior onde tem muito público. Mesmo os turistas, por vezes, ao passarem nesta praça histórica, não se apercebem da universalidade que temos aqui, até pela vinda do Cristóvão Colombo, que pernoitou nesta praça numa casa. E acho que isso vai chamar a atenção também para esses factos históricos. Mas nunca esquecendo que, por exemplo, a cana-de-açúcar cá na Madeira também foi prejudicial, porque o cultivo excessivo da cana-de-açúcar acabou por cortar alimentos que eram de maior importância para os próprios madeirenses. Dentro do museu, as formas de açúcar tornam-se recipientes de memórias. Numa condição oposta, o sal carrega a identidade do arquipélago. O açúcar abriu portas para a riqueza dos senhorios, mas tornou-se um obstáculo para as famílias de colonos. As engrenagens eficazes dos engenhos põem em causa a mão da humanidade. A doce Maria relembra o lado doce da vida. Há também um olhar com doçura, perspectivas contemporâneas sobre arte flamenga, arame, plástico e remoçados expressam a doçura da feminilidade. O que fiz de vestir uma mulher de remoçados foi brincar, foi com as metáforas. A doçura é uma coisa quase espiritual na mulher. A doce Maria tem um elemento que nós sentimos, mas é a nível do espírito. Já as doces memórias de infância de Evangelina Sousa junto ao engenho de açúcar, os passeios pela serra a apanhar Baga do Veira foram recriados em algoritmos. O software criado pelo artista pode ser criado como expressão plástica. Portanto, a própria expressão pode ser feita através... O artista pode se expressar tão bem através de uma peça de código de computador como através de qualquer outro meio mais tradicional, a tinta, o barro, a madeira, etc. Portanto, eu escrevo software como quem pinta, digamos. Esta instalação corre em tempo real as fotografias já recriadas. E aqui, a cor, saturação e brilho têm som. O software pega na cor, na cor da imagem. Pega na cor da imagem e cria composições nas quais o motivo inicial não está diretamente, mas está através da cor, da posição da cor, da vivência da cor adentro da imagem fotográfica. Até o dia 31 de outubro, há algo doce para provar com os outros sentidos que não o paladar na Praça Colombo, no Funchal.